Minha Dodge Ram agora virou carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão, ô carro pancadão Carro pancadão, carro pancadão, carro pancadão Botei quatro rodão, suspensão A, vidro, fumê, teto, solar Power, DVD, GPS pra rodar Botei banco de couro pra jadinho se sentar A mulher da pirâmide, vai, não 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 Botei quatro rodão, suspensão A Vitro, plume, teto, solar Barro, EDV, TGPS pra rodar Botei banco de couro pra jatinho se sentar A mulher da pirâmide já não vai de graça A mulher da quer, a mulher da gosta A mulher da pirâmide já não vai Eu equipei meu carro pra jatinho enlouquecer Eu equipei meu carro pra jatinho enlouquecer Carro pangadão, carro pangadão, carro pangadão Carro pangadão, carro pangadão, carro pangadão Carro pangadão, segura Segura, caiteiro No reggae assim Botei quatro rodão, suspensão A Vitro, plume, teto, solar Barro, EDV, TGPS pra rodar Botei banco de couro pra jatinho se sentar A mulher da pirâmide já não vai de graça A mulher da quer, a mulher da gosta A mulher da pirâmide já não vai Tererê, tererê, eu equipei meu carro pra jatinho enlouquecer Tererê, tererê, eu equipei meu carro pra jatinho enlouquecer Carro pangadão, carro pangadão, carro pangadão Carro pangadão, carro pangadão, carro pangadão Carro pangadão Carro pangadão O que é isso?